Oi gente, tudo bem? Então vamos dar continuação no vídeo de perguntas e respostas, rápido, um bate-bola de algumas coisas que acontecem no dia a dia dentro do nosso criador. Para quem já está há mais tempo, com certeza vai reconhecer muitas das coisas que eu falo aqui. Agora quem é novato vai se assustar às vezes com algumas coisas e de repente não tem com quem conversar. Então de repente assistindo esse vídeo, pô, eu já ouvi isso em algum lugar, isso pode ser normal, não é nada que vá assustar, beleza? Então, de novo, não fiquem preocupados, é sempre bom por isso que a gente fala se filiar um clube, para poder ter, apesar de ter agora muita gente falando bastante sobre canaricultura no YouTube e tudo mais aí, mas às vezes você precisa de uma resposta naquele momento, porque você está com um problema, seja um medicamento, seja alguma deficiência que está acontecendo naquele momento da criação e você tem que agir rápido, você não pode esperar. Então você tem que ter em mente, de repente faz uma colinha, pega um caderno, anota. Pô, o cara falou aquilo tal dia, tal dia, anota lá. Ah, o cara falou aquilo, sempre uns toques é bom até fixar. Fixou, depois é que nem andar de bicicleta. Você leva uns tombinhos, tira as rodinhas e depois segue em frente, beleza? Então, vamos lá. O pessoal fala, quando eu compro? Comprei um casal na exposição. Eu já posso colocar os dois junto na mesma gaiola? Eu não aconselho, tá? Eu não aconselho. Primeiro que o conselho que eu dou é, eu sei que poder aquisitivo, bolso de cada um, a gente não pode interferir. Muita gente ainda usa gaiola de madeira e tudo mais. Eu aconselho vocês a gastar um pouquinho mais e comprar a gaiola de arame galvanizado ou até, se possível, já em epóxi, que facilita muito mais a limpeza, a higiene para vocês. Modelo criadeira argentina, seis comedores com a divisória no meio. Você coloca o macho de um lado, a fêmea de outro. Deixe eles lá por um período, né? O macho vai começar a cantar estourado para atrair a fêmea. A fêmea estando pronta, se não estiver, normalmente ela vai aprontar por causa do canto do macho. Vai atrair ela, o organismo dela vai entender que está na época de criação. Além da temperatura, além da claridade, tudo isso vai mexer com a fêmea. Ela vai começar a ficar pulando de puleiro para puleiro, que nem uma doidinha, batendo asa. Vai descer, vai procurar ficar nos cantos da gaiola. Se você colocar juta, se você colocar papel, muitas vezes ela vai tentar puxar o papel de fundo para poder fazer ninho. Outras vezes ela vai tentar arrancar pena de pescoço, de costas, de rabo. Isso é normal para ela poder fazer ninho. Quando você perceber que eles estão trocando, não é beijo não, é comida pelas grades, pela grade, você vai verificar que o casal já está pronto. É botar o ninho, tira a divisória e é correr para o abraço que vai dar, provavelmente vai dar tudo certo, né? 99,9% que deva dar tudo certo. Quantos dias que leva esse procedimento para você entre a casa lá, tirar os ovos, nas seus filhotes? Bom, mais ou menos é assim. Dando tudo certo, ela botando o ovo, normalmente são quatro ovos. Normalmente. Pode ser menos e pode ser mais. Você vai perceber, se for o quarto ou o quinto, o último ovo, ele vai ser um pouquinho mais esverdeado ou meio azuladinho. Você vai perceber que esse é o último. Como eu faço? Eu não deixo ela colocar um ovo a cada dia. Ela botou o primeiro, eu retiro. Ela botou o segundo, eu retiro. Existe uns ovinhos falsos de indês que a gente chama e eu coloco lá. Eu retiro os ovos, aquela palha do alpiste que a gente peneira, eu guardo, boto num coxuzinho e deposito o ovo lá. Quando eu ver que é o quarto, eu pego os quatro ovos e coloco ao mesmo tempo no ninho para ela chocar. Por quê? Porque ela vai chocar todos na mesma hora. Então, provavelmente, na mesma hora nascerão os quatro filhotes, se os quatro estiverem engalados. Pode nascer três. Por que eu faço isso? Se você não tirar cada dia um filhote, vai nascer um filhote a cada dia. Só que quando eles vão recebendo comida da mãe, eles vão crescendo. Quando o primeiro estiver desse tamanho, o quarto vai estar desse tamanho. E ainda vai ter o segundo e o terceiro. Vai ocupar muito espaço lá dentro do ninho. A mãe entra, sai, vai pisotear. Normalmente, o quarto é certeza que não vinga. O terceiro, 70% pelo menos, que também não vinga. Ficaria só pelo primeiro e segundo por causa do tamanho. Então, mas voltando lá, ela botou quatro dias, quatro ovos. Você botou para chocar, ela vai levar mais 13 dias de choco. Pode variar para menos, pode variar para mais. Novamente, pelo calor. Se ela sai, entra e sai muito do ninho, porque os ovos para serem chocados vai precisar do calor corporal dela. Se ela sai muito, pode levar um tempo a mais e tal. Mais 13 dias. Depois de 13 dias, vamos colocar aí, entre 7 a 10 dias, você já estaria providenciando anilhar os seus filhotes. Porque desenvolve para mais ou para menos. E determinado, você pega a ágata, a cor ágata, sai uns ratinhos muito pequenininhos. Você leva um tempo a mais para poder anilhar, de repente. Quando estiver ali pelos seus 25 dias, mais ou menos, os filhotes já estão na beira do ninho, querendo sair. Dependendo da fêmea, a fêmea já vai expulsar eles para poder fazer nova aninhada. No máximo, depois de nascidos com 30 dias, você já está passando eles para a voadeira, beleza? Então, 4 mais 13, 17. E 17, eu conto uma aninhada completa, uma postura completa, 45 dias. Então, 45, 90 com 90, 180. Dividir por 30 dias, 6 meses. É mais ou menos 6 meses de criação e 6 meses de descanso. Nessa conta aí, vai fechar mais ou menos a programação. Outra pergunta, já vi meu macho galando a fêmea, mas os ovos são todos brancos. Olha, às vezes não é problema do macho não. Porque às vezes a pessoa pensa, meu macho é infértil. Às vezes não é isso não, tá? Eu tenho um caso aqui, até aconteceu no ano passado, que eu tinha feito um casal de azul e lá em cima um casal de verde intenso com verde nevado. E aqui o azul galava, que era uma beleza, mas estava tudo ovo branco. E lá em cima, tudo, galando tudo nos verdes. Só que aí morreu o macho lá e morreu a fêmea aqui. Eu peguei o azul e botei na fêmea verde lá. Primeira ninhada, primeira e única, porque só deu uma, já era final, já era dezembro, para janeiro. Quatro ovos, quatro filhotes. Então o macho não galava a fêmea de azul, mas foi galar a fêmea de verde lá do outro lado. Então às vezes não é problema do macho, é problema da fêmea. A última, para terminar, até vai pegar um pouco aí, vai haver controvérsias. O macho, ele uma única galada, ele gala os quatro, cinco ovos, quando estiver, ou ele tem que estar junto com a fêmea para ir galando a fêmea todos os dias para fecundar todos os ovos. Pode ser os dois, na minha opinião. Por que pode ser os dois? Porque houve um caso lá, eu deixo o macho. Eu não fico passando o macho em várias fêmeas, deixando o macho de manhã com uma, a tarde com outra, tem gente que passa o macho a cada duas horas, fica das oito às dez com uma, das dez ao meio-dia com outra, não, eu não faço isso, eu deixo o casal montado. Mas tem gente que quer otimizar, de repente tem um macho campeão e quer fazer isso. Eu não faço. E eu tinha um casal lá que estava lá e o macho morreu. Um dia o macho morreu, mas a fêmea estava no ninho, estava lá, continuou botando seus ovos e eu esqueci, esqueci deles. Quando eu fui ver, nasceu quatro filhotes. Ué, mas se o macho morreu com um dia, como é que estavam os quatro ovos galados? Então, nesse caso, uma galada foi o suficiente para galar os quatro ovos, sim. Só que sempre pensando que tudo, né, pode ser tudo, toda regra tem a sua exceção, né? Então, já são quase dez minutos de vídeo, também não quero me alongar. Mais uma vez, um abraço, um beijo no coração de vocês e até uma próxima.